Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal de economia, de juntar dinheiro, de poupar. Eu acho que o importante desse vídeo aqui, a importância desse vídeo é a gente tentar mudar primeiro a nossa mentalidade, o nosso jeito, tentar acreditar mais na gente e tentar vencer, gente, gaguejei, viu? Então, eu estou tentando trazer vídeo todo dia aqui para vocês, porque eu aproveito para a gente conversar, bater um papo e mostrar um pouco da nossa realidade, como a gente podia mudar essa nossa situação e querer chegar ali a conquistar muitas coisas na nossa vida, tá? Se você gostar desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, vamos parar para o vídeo. Como eu falei no começo do vídeo para vocês, a importância desse vídeo, a importância, a importância é tentar o quê? Mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso pensamento, mostrar para a gente que agindo dá muito certo na hora de economizar dinheiro, na hora de poupar o dinheiro, né? Então, eu quero mostrar um avocinho para vocês aqui, eu fiz uma tabelinha, não é tabelinha, eu quero só fazer um negócio demonstrativo para você, que se você começar a colocar em prática, eu acho assim, na minha opinião, que a sua cabeça vai mudando, você vai entendendo o sentido de guardar, você vai entendendo o sentido de poupar, em querer tirar e querer chegar em algum lugar na sua vida. Eu digo lugar, gente, porque eu repito para vocês todos os dias, a gente tem algo que a gente quer, tem algo que a gente tenta, deseja fazer e não consegue, uma reforma numa casa, uma pintura, uma viagem, um terreno, uma moto, um carro, várias coisas, né? Mas as condições não deixam, nossa cabeça também não permite, tem muito obstáculo, não tem como, aquelas coisas que eu falo para vocês em vídeo. Gente, eu digo assim, ó, se a gente colocar num papel durante 31 dias, que é o mês, tá? É só para você experimentar aí do outro lado, você faz como você quiser aí do outro lado, como eu falei, é só para demonstrar para vocês aqui uma forma de poupar, tá? Uma forma de guardar. E aí você analisa também aí do outro lado como dá para você, se der todo dia, beleza, se não der, como eu falei, o importante é você praticar e ficar poupando, ficar aguardando para você entender que de alguma forma dá para você conseguir juntar dinheiro e chegar ali no valor que você tanto quer, tá? Então eu coloquei aqui no papel alguns valores. Na minha época, quando eu comecei, eu coloquei 5 centavos, 10 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 80, foi até 1 real. Eu coloquei 80 centavos, 90, é o que dava para mim no momento quando eu comecei a poupar dinheiro que eu queria guardar no meu cofrinho, tá, gente? Isso aqui você pode colocar no seu cofrinho, mas você tem que achar a melhor maneira aí para você, que você quer guardar. Então, como eu falei, quando eu criei meu primeiro cofrinho, eu fui fazendo desse jeito e foi dando muito certo para mim, tá bom? Então eu coloquei no papel valores assim, ó, presta atenção. É como eu falei, é só demonstrativo, você faz como você quiser e do outro lado. O importante é você entender aqui, ó, que dá para você criar esse hábito, tá, e querer ali continuar. Vamos lá, vamos lá. Eu coloquei 31 dias, 50 centavos, 80 centavos, 90 centavos, 50 centavos, 2 reais, 1 real, 90 centavos, 2 reais, 90 centavos, 2 reais, 1 real, 1 real, 90 centavos, 2 reais, 90 centavos, 2 reais, 90 centavos, 1 real, 80 centavos, 50 centavos, 90 centavos, 1 real, 80 centavos, 50 centavos, 1 real, 1 real e no final, 2 reais. Entenderam? Eu coloquei valores bem baixos. O maior valor que eu coloquei aqui foi R$2,00. Será que não passa R$2,00 na sua mãozinha de vez em quando? Então, se eu concluísse esse valor no mês direitinho, que muitas vezes, como eu falei para vocês, às vezes passa R$0,50 na nossa mão, às vezes passa R$0,90, às vezes passa R$1,00, às vezes passa R$2,00, mas é o que eu falei. Durante o mês, veja como dá para você. A melhor estratégia para você guardar no seu cofre, tá? Isso eu vou botar como se fosse você colocar no seu cofrinho. Você fazendo esse processo, Lúbia, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho como eu guardar. Pronto. Faça um tipo de tabelinha ali para você, que no seu dia dê conta de tirar. Eu dei conta de guardar R$0,50, beleza. Nossa, eu dei conta de guardar os R$0,80, bacana. Eu dei conta de guardar R$0,60 no meu cofre. Beleza. É aquilo que eu falo para vocês. Não tem todo dia, mas pratique. Continue fazendo esse exercício ali de colocar. Ficar colocando, porque vai dar bom lá no final. Então, vamos lá. Se a Lúbia fosse colocar ali, todo dia, esses valores. Hoje eu peguei R$0,50 e coloquei, né? Ontem eu peguei R$0,50 de novo, vou pegar esse valor, coloquei de novo. Não, mas eu consegui os R$0,80, vou colocar. Não, mas eu consegui R$1,00, vou colocar. Não, mas eu pratiquei ali durante o mês todinho ali e eu consegui colocar no meu cofrinho esse valor. Eu consegui no meu cofrinho, com pequenos valores ali, até final do mês, R$34,80. São exemplos estudando para vocês, tá? Então, a Lúbia tem gente que vai dizer, mas é tão pouquinho. Mas esse pouquinho vai fazer diferença para você lá na frente. Vamos supor, eu vou continuar praticando durante 12 meses esse processo ali, é o que dá no meu bolso. Eu nunca guardei dinheiro, eu nunca consegui poupar, eu nunca juntei. Então, eu vou ficar praticando, porque eu sei que esses valores passam na minha mão, eles sobram no meu dia a dia ali, até de um ônibus, de um cafezinho, de uma feira, de um pão, de supermercado, são valores que dá ali e eu consigo tirar. Então, eu vou ficar praticando. Não importa como seja que eu vou praticar, mas eu vou continuar praticando ali, colocando R$80,50, R$90, R$1,00, R$2,00, R$80,00, R$90,00, R$50,00, enfim, como dá ali para colocar. Mas eu vou ficar nesse processo durante os 12 meses, porque são pequenos valores ali que eu tenho certeza que lá na frente vai fazer a diferença. Então, se você fosse fazer durante 12 meses esse processo com esses pequenos valores ali, que fica no canto da sua casa, que fica jogadinho muitas vezes, que às vezes muita gente encaixa com uma bobeirinha, durante os 12 meses você vai conseguir R$417,00 ali no seu cofrinho durante os 12 meses. Só que eu estou te dizendo uma coisa, gente. Eu estou te dando um empurrãozinho para te começar. Quando tu começa a praticar esse ato de guardar no seu cofrinho, de querer juntar ali pequenos valores, pequenas moedas ali, ou praticar esse processo aqui, tu não vai ficar nisso. Ah, teu coração, a tua mente, tua cabeça, ela está entendendo que o negócio está dando bom. O negócio está indo bem. Então, tu mesmo, durante esses 12 meses aí, praticando, colocando, né, querendo chegar ali no teu objetivo, não, eu vou chegar naquilo que eu quero, eu vou, papai, eu vou conseguir juntar esse dinheiro nesse cofrinho. Quando tu mesmo pegar R$5,00, tu vai ter a atitude. Eita! Peguei R$5,00, eu vou colocar no meu cofre, tá? Ai, nossa! Deus me deu para mim colocar três. Porque tu começou com poucos valores, tu começou a colocar pouquinho. Só que tu viu que sobrou um pouquinho mais, tu vai querer colocar muito mais dentro do teu cofrinho. Eu vou citar cofrinho. Porque o cofrinho, ele é a coisa inicial para quem quer poupar dinheiro, para quem quer juntar ali, sabe, gente? É aquilo que te empurra ali tu começar. Porque, como eu falei, no nosso dia a dia, passa moedas na nossa mão, passa papelzinha na nossa mão, passa alguma coisinha ali que, muitas vezes, a gente não dá bola. Então, aquilo vai fazer você querer colocar no seu cofre. Então, eu sei que vai entrar gente equilíbrio, mas o cofre eu abro. Vamos lá! Tenta pegar coisas, assim, que tu possa caixar, coisas meio que não dê para te enxergar o dinheiro. Ou coloca dentro do teu guarda-roupa, dentro do armário, dentro de um lugar que você não esteja vendo aquele cofre. A tua cabeça vai entender que tu tem que guardar aquelas moedas, daqueles trocos, aqueles papelzinhos. Então, toda vez que tu lembrar disso, tu vai lá e coloca. A defeita que tu fechar, pronto, tu vai esquecer que aquele dinheiro está ali dentro do teu guarda-roupa. Que aquele processo está ali. A tua mente só vai botar que tu tenha algo a conquistar e que tu precisa guardar aquele valor. Então, eu quis trazer esses pequenos valores aqui para te começar o quê? Ah, desculpa, gente. Minha perna escurrigou. É a praticar. A querer tirar. Então, eu gosto de mostrar como eu falei para vocês. Eu comecei com o quê? Com 10, 20, 30, 40, 60 centavos. Quando chegava até um real, eram minhas condições que dava, né? Que dava ali para eu tirar. Aí, depois, eu fui vendo que eu fui evoluindo. Sobrava um troco de pão, eu aumentava ali. Sobrava um troco de ônibus, eu aumentava ali. Sobrava algumas coisas, eu aumentava ali. Nada, nada. Quando foi ali, nos três meses, pá, quatro, eu consegui duzentos e pouco reais, né? Em pouco tempo. Para mim, é em pouco tempo. Eu, como eu falei, minhas condições no momento era o que dava, mas eu consegui juntar. Aí, eu fui além. Eu disse, não vou gastar esses duzentos e pouco, eu vou depositar e começar outro com as minhas possibilidades de juntar de novo. Então, eu digo que o cofre é um passo, assim, inicial para a tua vida financeira que tu quer poupar, que tu quer chegar ali aonde tu queres. E como eu falei, muitas vezes, final do ano, a gente tem algo, alguma coisa para pagar, alguma coisa para comprar, alguma coisa que a gente vai necessitar. E ali, eu acho que quando você quebra, quando você junta e vai colocando, aquilo vai te ajudar muito naquele momento ali que a gente precisa. A gente acha que um ano demora muito. Não, gente. Um ano passa muito, muito rápido. Ó, a gente já vai entrar em outubro. Não demora muito, aí já virou o ano e a gente já começa o mesmo processo. E aí, final do ano chega, as promessas vêm e a gente fica. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou entrar numa academia. Esse ano eu vou fazer um negócio. Esse ano eu vou fazer aquilo. Mas ninguém dá o primeiro passo de fazer. Só fica o quê? Nas palavras, nas promessas e ali, por ali se encerra. Pronto, virou o ano e começa tudo de novo o mesmo processo. Então, tenha vontade de querer chegar onde você quer. Tenha vontade de querer mudar. Então, por isso, eu vou dizer para vocês, eu trouxe pequenos valores aqui que faz muita diferença se a gente fizer o processo que eu estou falando para vocês. Tá? Eu gosto de falar no cofrinho porque foi onde tudo começou para mim. Foi onde tudo fez a minha cabeça mudar. Através do cofrinho, eu não tinha nem conta em banco. Eu não sabia nem o que era a conta. Eu não sabia nem... Eu não sabia. Eu achava lindo pessoas que tinham conta em banco, quem tinha cartão de banco. Eu achava muito bonito. E aí, a minha cabeça, através do meu cofrinho ali, quando eu comecei com poucos valores, começou a mudar. Eu falei, vou começar atrás disso para ver o que acontece. Pelo menos, quando eu abrir o cofre, vai estar guardado e lá eu não vou ficar mexendo. Né? Vou pegar, vou... O incentivo é de colocar lá e guardando mais, e guardando mais, fazendo o cofrinho aqui, com pequenos valores que eu tenho no momento, com coisas que eu estou conseguindo no momento, que vai ficando lá e eu sei que lá, cada vez que eu abrir um cofrinho, ele vai crescendo. Foi aí que a minha mente começou a mudar. Eu falei, que legal. Fui, perguntei para umas pessoas ali que tinham conta em banco, aí a minha prima me incentivou, falou, olha, tu faz assim, 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 e eu fui num, não gostei do outro. Depois a outra vez me falou, não, na casa lotérica tem, faz assim, 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 mas mesmo assim, no outro eu colocava, indo uma hora da tarde no sol quente, levar pouquinhos valores para guardar, mas eu estava naquele negócio porque a minha mente começou a abrir. Nossa, é bom a gente ter um dinheiro. Nossa, é bom a gente poder guardar um dinheiro para coisas que a gente quer, para a gente que quer conquistar, quer chegar ali em algum lugar, entendeu? Então, esses valores que eu estou te dizendo que tu pode fazer na tua casa, gente, pelo amor de Deus, são valores que eu acho assim que nem vai mexer no teu orçamento ali no final do mês, 50 centavos, 80 centavos, 90 centavos, são coisas que passam no nosso dia a dia, que eu tenho certeza que passa, né, ali, que dá para a gente fazer um esforço de colocar no cofrinho, de guardar no cofrinho, de querer ter um cofrinho, é, eu falo cofre, cofrinho, mas é como eu digo, eu tenho orgulho de falar em cofrinho, vai entrar gente dizendo, ai, dinheiro parado, dinheiro que não dá certo, mas muita gente não tem conta em banco, muita gente não tem conta digital, né, então eu estou tentando alertar você aí a começar pelo cofrinho e tentar guardar aí, fazer uma continha para você aonde dá e procurar saber como funciona e depois que abrir o seu cofrinho, é, através desses pequenos valores, começar a depositar, começar a querer guardar, ó, aqui deu R$34,80, o meu primeiro depósito foi R$30,00 ali, que eu consegui, no meu cofrinho ali, colocando, né, mas graças a Deus, dos R$30,00 na primeira vez, eu cheguei a R$3,000, entendeu, através dessas moedinhas quando eu juntei ali, ó, que eu abri o primeiro cofrinho ali, né, um eu abri aqui e a gente ia na outra casa, por isso que eu fico citando, tá, que eu já venho fazendo, comecei cofrinho na outra casa, depois vim pra essa e fui fazendo, então, na primeira casa lá, eu consegui os R$30,00, e assim, eu fui fazendo, e chegando aonde eu queria, então, eu gosto de mostrar pra vocês, que de alguma forma, de um jeitinho bem simplesinho, com a tua força de vontade, tu consegue chegar ali, guardando, e eu continuo dizendo, cofrinho é muito bom, pra quem nunca começou a guardar, pra quem nunca conseguiu juntar, e te dar o primeiro passo ali, pra tua vida financeira, e a tua conta poupança aumentar ali, ou, como é que fala, investimento, aonde você quiser colocar, porque, eu já falei sobre cartão aqui, né, sobre guardar em conta digital, então, é isso, meus amores, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, faça assim um cofrinho pra você, faça como dá pra você, tire pequenos valores, que isso faz diferença na nossa vida, tá bom? Eu trouxe pras pessoas que dizem que não dá certo, que não tem tantas condições, mas dá certo quando elas querem, tá? Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!